O dia D mobilizou todos os educadores dos três turnos da escola. Eles se reuniram para avaliar os resultados das duas primeiras avaliações aplicadas anualmente pela Secretaria de Estado da Educação. Essa análise, essa reflexão acerca do nosso trabalho a gente faz diariamente, porque deve ser assim, mas também todas as quartas-feiras no módulo. A gente está sempre reavaliando a nossa prática e hoje culminou com as ações, o que está dando certo, o que precisa ser mudado. Para se ter uma ideia, Minas Gerais foi o primeiro estado do Brasil a avaliar os estudantes da rede estadual de ensino. A escola, por exemplo, ficou em primeiro lugar no ensino da língua portuguesa dentro da superintendência regional. E para manter o bom desempenho nesse cenário, a diretora aponta alguns projetos que já estão sendo desenvolvidos. Nós já implementamos em março, nós já temos projetos que não existiam até então, que também já direcionados para essa melhoria da qualidade e para aumentar o nível dos nossos alunos. São o projeto Pilastres Falantes, tem o projeto de literatura virtual, tem o projeto de leitura e escrita de todas as turmas da escola, as 20 turmas. Uma das ações, a implementação desses projetos. Na avaliação do Proeb, que testa o conhecimento dos estudantes em língua portuguesa e matemática, Minas Gerais ficou em terceiro lugar no ano passado. Com isso, os professores ressaltam a necessidade de encontros como esse para análise dos resultados e melhorias. É um dia que a gente para para a gente continuar a analisar e ver onde que nós podemos melhorar ainda mais e manter uma educação de qualidade dentro da realidade da nossa escola. A gente trabalha muito com projetos e esses projetos, eles vêm a estar adequando a dificuldade e necessidade específica dos alunos. Então a gente planeja para o aluno real que a gente tem. Porque de nada adianta a gente fazer um projeto que ele é muito bonito, mas que ele não se torna eficaz na prática. Porque senão a gente incorre naquilo. A gente tem um discurso muito lindo e a prática não cola no aluno. E a prática tem que ser coladinha ao aluno. Então a nossa prática tem que estar atendendo as necessidades que os nossos alunos requerem. A escola conta hoje com 20 professores, sendo dois substitutos, dois para a biblioteca e três de apoio. A escola conta hoje com 20 professores, um grande, 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 um grande. Obrigado.